Bom dia, bom dia, Léo, seja bem-vindo. Você enquadraria óleos e graxas como atividade especial para o cargo de mecânico sem proteção? Não sei, meu amigo. Cara, porque assim, não é que eu não sei, tá? É porque depende, cara, você tem que fazer uma inspeção em campo. Então não tem como eu saber, só com as informações que você me deu aqui, se há ou se não há enquadramento aposentador especial por óleo e graxa. Para começar, óleo e graxa não geram enquadramento. O que gera enquadramento é a presença do óleo mineral. Então você tem que pegar a FISP, que do óleo e da graxa, verificar se nessa FISP tem a presença ou não de óleo mineral. Se tiver a presença do óleo mineral, você tem que analisar se há ou não há um percentual de DMSO maior do que 3%. A FISP que vem trazendo essa informação. Agora aqui, pessoal, novidade em primeira mão, só para vocês, que estão assistindo essa live. A Unicientific Group comprou, já comprou, já fez a aquisição dos equipamentos para fazer análise de DMSO de óleo mineral. Eu conversei com a Simone, lá da Unicientific, ela já até me autorizou a divulgar isso aí também. Eles estão no processo de instalação dos equipamentos lá. Então acho que daqui a pouco tempo já deve estar pronto, já deve estar instalado. E a Unicientific Group vai ser um dos únicos laboratórios do Brasil que vai fazer análise de DMSO de óleo mineral. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa que se tiver alguma FISP que não tem a informação do DMSO, do óleo mineral, você pode mandar para eles e eles vão trazer para vocês o percentual de DMSO. E não só isso. O óleo mineral, normalmente, quando o produto é novo, na FISP que é o FDS, a gente já tem o percentual do DMSO. Mas, quando a gente tem o óleo queimado, não. O óleo queimado, normalmente, a gente enquadra como insalubre, porque não tem como analisar o DMSO, porque não tinha laboratório que fazia essa análise. Agora, aqui no Brasil, vai ter. Então fica a dica aí para vocês. Unicientific Group, aqui no Brasil, ela está lá em São Paulo, no estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, cidade de São Bernardo do Campo, se eu não me engano, vai estar fazendo análise de óleo mineral, de percentual de DMSO presente em óleo mineral. Já comprou os equipamentos. Não sei valores ainda. Não me perguntem de valores. Não sei valores ainda. Mas eu sei que eles já vão estar fazendo. Inclusive, eu vou fazer uma live com eles lá para fazer a divulgação dessa análise. Porque, pessoal, sinceramente, agora vai facilitar para a gente conseguir concluir uma insalubridade por exposição a óleo queimado, mandando a amostra de álcool de óleo queimado lá para o laboratório para eles analisarem o percentual de DMSO. Fica a dica aí exclusivíssimo para vocês aqui nessa live, hein, pessoal? Exclusivíssimo.